É a alegria do Senhor que eu consumi É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do bebê Arrasto um pés, um pés, um pés e levantamos o sol Tchau, papo e dois assim, nós dançamos a trocou Esquina e direita, assim ela é pra cá Olha que maneiro, ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor que eu consumi É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do bebê Arrasto um pés, um pés, um pés e levantamos o sol Tchau, papo e dois assim, nós dançamos a trocou É assim, assim Essa festa é pra você Já bateu no mundo e vem, vai É assim, assim Educação Na Expo Ita